Não é porque Ele é meu Pai, que eu escrevi esta canção Fiz bem mais pela beleza, de um Senhor com uma grandeza, além da imaginação Não é porque Ele é meu Pai, que eu exalto tanto assim É que pela minha idade, esse anjo de bondade, ainda cuida bem de mim Me aconselhe a todo instante, me dá carinho, dá amor Ele é um raro diamante, de indiscutível